Desmaterializando a obra de arte no fim do milênio Faço um quadro com moléculas de hidrogênio Fios de pentelho de um velho armênio Cuspe de musca, pão dormido, asa de barata torta Meu conceito parece a primeira vista Um barroco-có figurativo, neo-expressionista Com pitadas de arte no voo, pós-surrealista Calcado da revalorização da natureza morta Minha mãe certa vez disse-me um dia Vendo minha obra exposta na galeria Meu filho isso é mais estranho que o cu da gia E muito mais feio que um hipopótamo insome Pra entender um trabalho tão moderno É preciso ler o segundo caderno Calcular o produto bruto interno Multiplicar pelo valor das contas de água, luz e telefone Rodopiando na fúria do ciclone Reinvento o céu e o inferno Minha mãe não entendeu o subtexto Da arte desmaterializada no presente contexto Reciclando o lixo lá do cesto Chego a um resultado estético Bacana Com a graça de Deus e Basquiat Nova York me espere que eu vou já Bicharei com dendê de vatapá Uma psicodélica baiana Misturarei anáguas de viúva Com tampinhas de pepsi e fantauva Um pinico com água da última chuva Ampolas de injeção de penicilina Desmaterializando a matéria Com a arte pulsando na artéria Boto fogo no gelo da Sibéria Faço até cair neve em Teresina Com o clarão do raio da cilebrina Desintegro o poder da bactéria Com o clarão do raio da cilebrina Desintegro o poder da bactéria É um baleia Salve Zé